Oi meus amores, finalmente chegamos aos 80 mil seguidores do Instagram e pra comemorar eu vou fazer um super sorteio com esse kit maravilhoso de coisas cor-de-rosas, bem dona de casa, do jeito que eu amo então vai ser um mop com todos os acessórios, um mop completo, que é o sonho de toda dona de casa que tem a casa toda cor-de-rosa, um porta-retrato, todo thunder, todo blogueirinha, a rosa também pra quatro fotos um melita cor-de-rosa, olha gente, que coisa mais Barbie e dois potinhos com motivo de rosquinha também cor-de-rosinha então pra participar é só procurar a foto oficial lá no meu Instagram, Iacra Pioto curtir e comentar marcando o nome de uma amiga pra participar também quantas amigas vocês indicarem pra participar do sorteio são quantas participações vocês vão ter então pode participar cinco vezes, dez, quinze, vinte, quantas vezes vocês quiserem então gente, é isso, boa sorte, ai, não deixa de deixar um comentário pra mim vocês gostariam também de um sorteio no YouTube, tá bom? um beijo, boa sorte e obrigada pelos 80 mil seguidores e agora eu vou ler vocês e aí